Olá, olá pessoas da segunda série do Ensino Médio. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, hoje nós vamos ter aula de literatura. Nós vamos ver primeiro a concepção de literatura e depois nós vamos estudar as escolas literárias realismo e naturalismo, certo? Bom, então, o que é literatura, gente? Bom, gente, antes de realmente tratarmos do assunto neste texto, então, que nós estamos observando na tela, vamos pensar um pouquinho sobre, então, a literatura. A literatura faz parte de um movimento, um movimento humano, um movimento da sociedade. Como assim? É um movimento que vai, por exemplo, fazer parte de várias, então, artes. É um movimento artístico, um movimento que pode, por exemplo, ter as características de um certo período, né? As características da sociedade em um certo período, que vão, então, se, vamos colocar, revelar, que vão acabar, né? Demonstrando como é que o ser humano se sente naquele período. Como é que ele se sente perante Deus, perante a sociedade, perante ele mesmo, tá? E isso vai fazer com que haja influência em um movimento, um movimento artístico, que a literatura faz parte. Por exemplo, vai, no caso, todas essas características vão impactar, vão, então, delimitar e dizer a direção das características da música, da escultura, da pintura, da arquitetura, sim, da literatura, tá? Entre várias outras, então, formas artísticas, né? Bom, então, literatura não pode ser pensada de uma forma dissociada de todas as artes, os movimentos artísticos do ser humano. Mas a literatura em si, o que é? Ela faz parte desse movimento. Mas o que é a literatura? Bom, a literatura, como toda arte, é a transfiguração do real, ou seja, como assim? É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, tá? E com os quais ela toma corpo e nova realidade. Então, o que ocorre? Quando se cria uma história conforme a ideia da literatura, é como se você criasse uma outra realidade, uma que é mais aceitável, né? Da que nós vemos no nosso dia a dia, aquela realidade, né? Do nosso cotidiano. Passa, então, a viver outra vida autônoma, independente do autor e da experiência da realidade de onde proveio. Ou seja, muitas vezes a literatura trabalha uma ressignificação dos acontecimentos na sociedade, só que essa ressignificação, ela muitas vezes é abordada de uma forma, vamos colocar, que foge a essa realidade em si. Muitas vezes ela é até, vamos colocar, romantizada, muitas vezes também é trabalhada de forma ficcional, né? Mas uma forma em que o ser humano, ele tem uma fuga, uma fuga dessa realidade, tá? Mas essas histórias, elas acabam, né? Tendo vida autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe deram, às vezes, origem, perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças, o que? A imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferente dos fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou pelo social, certo? Então, o que que o artista literário vai fazer? Ele cria ou recria um mundo de verdades, né? Que não são mensuráveis pelos mesmos padrões das verdades factuais, tá? Então, realmente se cria um novo mundo, se cria, então, uma realidade paralela, uma realidade que vai servir como fuga, tá? Das pessoas para a realidade objetiva que as engole todo santo dia, certo? Então, beleza. Isso é, então, a, no caso, literatura, certo? Bom, vamos, então, aqui, dar início aos estudos do realismo e do naturalismo. São duas escolas que têm as mesmas bases, são escolas também que têm as características, né? Vamos colocar gerais, iguais em si, tá? Elas têm a mesma origem, elas partem do mesmo ponto, tá? De uma problemática social, mas elas acabam tendo algumas diferenças que, muitas vezes, mesmo tendo a mesma base, se tornam marcantes, tá? Então, os movimentos literários realismo e naturalismo surgem na Europa em meados do século XIX. O marco inicial do realismo foi a publicação da obra Madame Bovary, em 1857, tá? Por Gustave Falbert. Já o naturalismo, ele teve início em 1867, dez anos depois, certo? Bom, quando foi publicado o romance Therese Hakim, de Emily Zola. Qual é a situação aqui mais importante, então, tá? A questão é, os objetivos, as duas tendências estão na contraposição do romantismo. Se você tem, então, as características, mesmo que de uma forma resumida do romantismo, você sabe do que o realismo e o naturalismo tratam, certo? Bom, no realismo e no naturalismo, há o resgate do objetivismo e a apreciação da descrição detalhada, certo? Como assim? É o seguinte, no romantismo, então, nós tínhamos algumas características, como, por exemplo, o subjetivismo. Você trabalharia, ou você trabalhava o eu, os sentimentos. Você, então, se recolher a sua, então, história ao seu mundo, o egoísmo, o egocentrismo, certo? Sendo que, já no realismo, você observa a sociedade de uma forma bem mais ampla, né? Você, então, começa a discutir os problemas da sociedade, sendo que o romantismo negava esses problemas. Você só se importava com os sentimentos do eu, ou seja, seus próprios sentimentos. O realismo e o naturalismo negam a fuga da realidade. Não é para criar, por exemplo, produções literárias que fazem com que as pessoas possam fugir da realidade. Na verdade, você acaba fugindo da realidade mesmo com romances naturalistas e assim por diante. Mas esses romances tratam justamente o que? Da história real da sociedade, dos problemas reais, do ser humano real, com seus defeitos, com as suas qualidades. E não aquela fuga absurda em que, por exemplo, o protagonista é o herói, certo? A mulher desse herói é uma mulher exemplar, uma mulher inatingível, que você nunca vai alcançar. Não, no realismo isso não ocorre, beleza? Você pode até fugir em si quando está lendo aquela história, né? Da sociedade, né? Ou seja, da nossa realidade em si. Porque é uma ressignificação da sociedade, uma ressignificação do que ocorre na sociedade, certo? Então vamos lá. Então o realismo ele aponta o que? Falhas, os dois, o realismo e o naturalismo apontam falhas, propõem mudanças de comportamentos humanos e das instituições e substituem os heróis por pessoas limitadas e comuns. Não vai haver esta, vamos dizer, esse absurdo de qualidades, né? Destinadas então ao protagonista, a mocinha da história e assim por diante. Não, são as pessoas comuns, certo? Ambos sugerem a representação fiel da realidade, certo? Muitas vezes não tem bons, pessoas boas ou pessoas más, só há pessoas, certo? Vamos a algumas características do realismo. Eu gosto de fazer assim, né? Ou seja, fazer como se fosse um fichamento que aí nós poderemos conversar um pouquinho sobre o assunto, mas tendo este resumo aqui. Bom, características do realismo. Nós temos o objetivismo e o materialismo, certo? Bom, o objetivismo realmente trata o ser humano de uma forma objetiva, tá? Um caráter realmente objetivo. Por exemplo, influenciados por Hippolyte Time, né? E a sua filosofia da arte, os autores realistas, né? São adeptos do determinismo, que tem, né? Características marcantes, né? Ligadas ao objetivismo em si. O objetivismo, ele muitas vezes é tratado devido ao fato do subjetivismo ocorrer no romantismo. Você tratar do eu, tá? O objetivismo, não. Você vai tratar de questões importantes da sociedade, questões que ocorrem, que são reais no nosso dia a dia e não fazer essa fuga de você se recolher aos seus sentimentos. E o, no caso do objetivismo, acaba se esbarrando no chamado determinismo, que seria o que, então? Bom, o determinismo, ele trabalha o ser humano, né? Que ele pode ser, então, vamos colocar assim, determinado, olha que, né? Que, então, lógico, né? Que óbvio em si, por três fatores. O meio, o movimento e o momento, desculpe, e a raça, tá? Então, o meio, o momento e a raça. É por isso que há, né? Ideias como, por exemplo, o homem, né? Ele é o que o meio determina, né? Ou, por exemplo, a questão do momento em que você vive. A sua vida vai ser determinada pelo momento, né? Por exemplo, o momento histórico em que existem guerras, no momento histórico em que há crises econômicas, ou o momento histórico, por exemplo, de riquezas em si, de uma fase econômica, vamos dizer assim, que tem, né? Realmente, é muito sucesso, né? Que tenha realmente, é, muita, vamos dizer assim, distribuição, né? De renda. Bom, tudo isso pode influenciar e influenciar o ser humano, o momento em si, tá? E, logicamente, a raça. É, eles tinham essa ideia, né? Que a raça iria determinar que tipo de pessoa, né? Então, cada um é em si, tá? E isso aí o determinaria, você não adianta fugir dessa realidade. É quase uma matemática. Não adianta você fugir da sua hereditariedade. Não adianta você fugir daquilo que é intrínseco a você, que faz parte de você. Não adiantaria. E aí nós não teríamos um escritor como, por exemplo, Machado de Assis, se isso ocorresse, né? Beleza. Então, temos aqui descrições e narrativa lenta. Por quê? Justamente porque a intenção era expor a sociedade, expor, então, o que ocorre na sociedade, tá? Os absurdos que ocorrem e que muitas vezes eram negados, muitas vezes não, eram negados pelo, então, romantismo, né? Em que as pessoas, então, logicamente, romantizavam tudo, né? Por exemplo, romantizavam o ser mãe, o ser pai, filho. E muitas vezes nós sabemos que não funciona assim. Já o realismo, não. Coloca o dedo na ferida e mostra o que muitas vezes ocorre, né? Por exemplo, a família é a base da sociedade. Então, por que nós temos uma sociedade tão ruim, tão devastada? E aí eles vão lá, no cerne da questão, fazer a análise da família, tá? Uso de adjetivos realistas. Não tem essa fuga, não tem, vamos colocar, o uso de adjetivação para trazer o que é de melhor do ser humano. Como muitas vezes ocorria em outras escolas literárias. No realismo e no naturalismo, não. São adjetivos realmente que as pessoas, no caso, demonstram o seu dia a dia, né? Como, por exemplo, o egoísmo, né? Claro que é um substantivo, mas as pessoas são egoístas, as pessoas pensam somente em si, né? As pessoas são, muitas vezes, materialistas, ligadas, então, ao dinheiro em si. Ou seja, eles realmente demonstram as pessoas como elas são. A linguagem é direta, não tem rebuscamento, não tem, também, muitas vezes, uma linguagem muito, vamos colocar, descritiva, no sentido, então, de tirar o foco daquelas denúncias que deveriam ser feitas sobre a sociedade. Ou seja, eles falam realmente o que ocorre em sociedade. Demonstração dos defeitos e detalhes da mulher, o que não ocorria, por exemplo, no romantismo. A mulher era perfeita, era inatingível. E a mulher, por ser tão perfeita, muitas vezes, não havia a consumação do amor. O homem não conseguia jamais ter a sua amada. Já no realismo, não. A mulher é demonstrada assim como ela é, com todos os seus defeitos e com todos os seus detalhes. Subordinação do amor aos interesses sociais. Isso aqui, realmente, é muito impactante. Por quê? E aí, será que o amor resiste à falta de dinheiro? Será que o amor resiste, então, à pobreza? E, justamente, é um dos grandes temas, então, do realismo naturalismo, tá? Os heróis são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias. Bom, isso aqui até é meio, vamos colocar, contraditório. Não havia heróis em si. Havia somente pessoas, tá? Beleza. Então, personagens com elaboração psicológica trabalhada. Trabalhava-se muito, logicamente, a forma em que o ser humano se comporta, né? Há uma análise muito demasiada do comportamento humano, do comportamentalismo, certo? E isso por uma visão psicológica, tá? Havia críticas às instituições sociais e aos valores burgueses, que determinavam, por exemplo, muitas vezes, questões até mesmo sagradas, né? Respeitadas, então, pelas pessoas, ou seja, instituições sociais, como a família, né? Instituições sociais, como, muitas vezes, a monarquia, entre várias outras que se firmaram, né? Como, por exemplo, a religião, como instituições que não deveriam ser questionadas. Mas aqui não. Aqui houve a crítica. E o universalismo e o cientificismo. Foram os que mais marcaram, então, o cientificismo e o universalismo. A dissociação total da religião, tá? Houve, logicamente, o surgimento de pessoas que sequer acreditavam em Deus, em Bíblia, tá? Mas não quer dizer que eles não tinham, também, as suas crenças, né? Mesmo bíblicas, mas eles separavam, muitas vezes, essas duas situações, essas duas ideias, né? Bom, e, logicamente, que eles trabalhavam, então, a questão do ser humano, né? Como o ponto-chave, né? Da sociedade em si. Então, o ser humano, com suas vivências, seus pensamentos, suas ideias, seus comportamentos. E não o ser humano, que era determinado por aquilo que a religião fala sobre ele. Como é que ele deve ser em si. Não. Não havia isso, então, nesta fase, certo? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a prosa realista. Vamos ver as suas características. Vamos entender um pouquinho mais do realismo no contexto histórico. Por quê? Porque não há como você entender uma escola literária e as características da prosa, tá? Do verso, sem nós entendermos, então, o contexto histórico. Porque o homem, como ele se sente, depende do contexto histórico. E aí, ele vai revelar isto nas, então, produções literárias, certo? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua e, então, vamos dizer, aprofundar mais neste assunto. Então, até lá e tchau, tchau.